Aê, é o baile dos vigaristas. Aê, pensa de Joe Wesker, caralho. Peita não, o terror da zona leste, porra. Aê, pensa de Joe Wesker, caralho. Aê, pensa de Joe Wesker, caralho. Vou brotar na treta novinha, pega a visão. De puta mania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o atão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. De puta mania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Ticatu pra fazer o Tão, 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 tão Tão, 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 tão Aí!